Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago os melhores produtos de 2016 Todo ano eu gravo esse vídeo aqui no canal Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra vocês acompanharem os outros vídeos E gente, olhando os meus vídeos anteriores Tem produtinho aqui que tinha nos anos atrás Então quer dizer que esse produto realmente é bom E eu tô sempre indicando ele aqui pra vocês Então se vocês querem saber quais foram os melhores produtos de 2016 É só continuar assistindo ao vídeo Já estou aqui com as perguntinhas na minha mão Então vamos lá começar, gente Primeira pergunta Melhor hidratante facial e cor coral Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de hidratante corporal A não ser no inverno Eu peguei um aqui do meu marido pra mostrar pra vocês Porque os meus acabaram Mas eu amo hidratante corporal da Bath & Body Works, gente Ele tem um cheiro maravilhoso E além do cheiro super ficar na pele, ele super hidrata E hidratante facial Que é um que eu tô usando muito, muito, muito Já mostrei em vários vídeos pra vocês É esse aqui da Humidita Rostos Que é pra pele sensível Ele é assim, ó E eu tô usando muito, muito, muito esse hidratante Inclusive esse aqui já tá até acabando Tô precisando comprar outro Então com certeza Os melhores do ano de hidratante Com certeza é esses dois Pergunta número 2 Melhor protetor solar Gente, o meu protetor solar acabou Que é o que realmente eu uso Que é da marca Filtro E eu gosto muito desse protetor solar, gente Um, porque ele é ultra seco Ainda mais eu que tenho a pele oleosa Então ele é muito, muito bom Então ele acabou E nesse momento eu tô com uma amostrinha Bem pequenininha aqui De um outro que a minha dermatologista passou Esse aqui é da Blockskin Ele é protetor solar Indicado para pele acneica E ele é uma amostrinha grátis Como eu indiquei pra vocês E ele tem fator de proteção 40 E ele é ultra seco Vou colocar a foto do grandão aí Pra vocês verem E eu tô em dúvida, gente De qual dos dois que eu volto a comprar Se eu volto a comprar o Filtro Ou se eu compro esse da Blockskin Que eu também gostei muito Mas pra melhor do ano Com certeza vai o da Filtro Que é o que eu já estou mais acostumada Pergunta número 3 Melhor base e corretivo? Bom, de corretivo eu não tô usando em nada no momento Então eu vou deixar essa pergunta em aberto E vou indicar apenas as melhores bases deste ano aqui, gente Eu vou indicar duas Já que eu não indiquei corretivo Então eu posso, né? Então eu vou estar indicando pra vocês Essas duas bases aqui A primeira que eu vou indicar É essa aqui da Mary Kay Aquela Time Wise Eu acho que é assim que fala O único ponto negativo dessa base da Mary Kay Quando você passa próximo ao olho Ele queima muito, 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 muito Então eu acho que eles deveriam melhorar nesse aspecto Porque no aspecto de ser mate E tipo, grudar tudo certinho no lugar Ela é ótima E outra também que eu tô usando muito, muito, muito Nos meus vídeos Tô usando pra sair É a mais queridinha do momento aqui do YouTube Que é a base da Ruby Rose Essa mate Que todo mundo já conhece Gente, eu tô amando essa base aqui Ela tem um cheiro gostoso Ela não queima o olho Então eu acho que é por isso Que ela com certeza tinha que estar nesses melhores do ano, sabe? Essa da Mary Kay O único ponto negativo, gente É isso de queimar o olho Mas fora isso Super tranquilo Mas se não fosse isso, gente Ela com certeza Eu iria indicar só ela Mas como ela tem esse ponto negativo E a da Ruby Rose Também tem um ponto negativo Que eu vou falar pra vocês Que ela acumula muito Nas linhas de expressões Principalmente abaixo do olho E aqui em cima, assim, ó Mesmo cada uma tendo um ponto negativo As duas Estão nos melhores produtos de 2016 Pergunta número 4 Melhor Prime Acho que você que me acompanha há muito tempo Aqui no canal dessa Falando assim Ixi, a Amanda vai deixar essa resposta em aberto Não, gente Eu comprei o Prime Iêêê Eu comprei o Prime Facial da Dylos Que foi indicação da moça lá Da Bia Cosméticos Aqui da minha cidade Ela falou que tá vendendo muito Esse Prime da Dylos Então ele é 3 passos Para uma pele radiante Então assim Eu tô muito, muito, muito satisfeita Com ele por enquanto Tá, gente? Eu ainda não mostrei em vídeo de comprinhas Então vocês estão vendo em primeira mão E ele é assim, ó E, gente Eu que nunca tinha usado o Prime Facial Até que eu tô gostando Mas ainda eu acho que é muito cedo Pra ele tá, tipo, em destaque Assim, melhor produto Mas, nesse exato momento Ele merece Que agora Pergunta de número 5 Melhor marca de sombra ou paleta? Não vou indicar nenhuma sombra Mas sim uma paleta E quem me acompanha Nas redes sociais Ou até mesmo aqui no canal Já cansou de ver essa paleta Da Katerine Hill, gente Eu já levei pra viagem Eu já gravei vídeo usando ela E essa aqui é a versão número 1 Da Katerine Hill Porque já existe a 2, gente Não mudou muita coisa Da 1 pra 2 Mas, mesmo assim, eu tô curiosa Pra testar a número 2 Mas, com certeza A melhor paleta de 2016 Foi a da Katerine Hill Pergunta de número 6 Melhor delineador? Quem me acompanha Há muito tempo aqui no canal Sabe que eu tinha Um certo preconceito Com delineador em gel E hoje é o meu queridinho, gente Eu já usei de várias marcas Mas eu, inclusive, comprei Uma marca não tão baratinha Porque eu falei Não, já que eu tô aprendendo Eu preciso ter um pouco mais, assim De produto bom, sabe? Então eu falei Vou investir no delineador em gel Da Mary Kay E, gente, eu não me arrependo O meio dele, assim, já tá até Sabe, todo furado, assim De tanto que eu uso E eu gosto muito, muito, muito De delineador em gel E eu acho que é muito mais Que merecido De ser um melhor produto Pra mim de 2016 Pergunta de número 7 Melhor máscara? Bom, gente Eu não sou uma pessoa De indicar apenas uma máscara Eu gosto de indicar duas Três, quatro, cinco Milhares de máscara Mas esse ano Essas duas lindezas aqui Roubaram o meu coração A primeira que roubou Foi aquela da Maybelline A The Rock Volume Express Que vocês já conhecem, gente Porque ela é queridinha De várias pessoas aqui do YouTube Então, ela com certeza Conquistou o meu coração Esse ano A segunda máscara Que conquistou o meu coração Foi essa lindeza aqui, ó A da L'Oreal A Butterfly, gente Eu tô aviciada Nessa máscara de cílios Porque além dela ser Essa embalagem super luxo Poder e sedução Ela é muito, muito, muito legal Eu vou colocar uma foto Pra vocês Pra vocês verem os pincéis Tanto da The Rock Quanto essa aqui da Butterfly Pra vocês conferirem os pincéis, gente Que eu fiquei alucinada nos pincéis É uma super diferença Com esses pincéis aí Que vocês estão vendo Então eu tô em love E essas duas lindezas aqui Merecem a categoria De melhor produto de 2016 Pergunta de número 8 Melhor blush, bronzer e pó Então vamos lá Melhor blush Com certeza eu iria indicar pra vocês Já falei várias vezes Desse blush aqui, ó Que é um blush da Vult, gente Esse aqui é a cor 06 E gente Esse meu olho já tá tão velhinho Mas ele ainda tá na validade E eu gosto muito dele Hoje eu não tô usando ele Eu tô usando o mais rosadinho Mas em vários outros vídeos Eu já usei ele Ele fica tipo um pêssego Assim E você pode usar ele Como iluminador também, gente Então ele acaba sendo Dois em um Ele é um blush E um iluminador Que coisa melhor que isso E ainda é uma marca baratinha Da Vult, gente Então eu tô Em love por esse blush aqui E pra bronze Eu vou indicar A paletinha da Naked Que é aquela Fugide Eu não sei se é assim que fala Esse bronzer aqui Dessa paleta Ele é muito 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 lindo, gente Ele é meio Um chocolate Bem clarinho Eu não sei se vocês Estão conseguindo ver aí Mas ele é bem clarinho Sabe? Então eu gosto muito dele Você pode ousar um pouco mais Sabe? Ele não é tão Uh! Ele é menos carregado Então eu acho que ele merece sim, gente E no meu vídeo do ano passado Eu também indiquei essa paletinha aqui Então, gente, ó Essa paleta tem história, hein? Mas eu acho que o ano que eu mais usei Com certeza foi 2016 E pra pó Eu não uso pó com cor Eu uso esse pó translúcido aqui Da Mary Kay Assim, gente Ele não é aquele pó tipo Uou! Mas aí ele é mais aquele pó assim mesmo Bem pouquinho Que você tem que passar mais Pra assentar a maquiagem Porque se você passa muito Você fica com cara de farinha Então Acho que a Mary Kay deveria Priorizar Tirar um pouco de cor dele Porque se você acaba exagerando Você fica parecendo um fantasma Nas fotos Então você tem que saber Reduzir Bater bastante o pincel E passar quase o pincel Sem nada Porque se você sobrecarrega o pincel Colega do céu Mas então Ele tá aqui nos melhores do ano Porque foi o produto que eu usei E ainda tem muito produto aqui, gente Então Tem bastante produto pra 2017 E eu espero acabar com ele até lá Pergunta de número 9 Melhor batom, gloss e balme? Eu vou pular Eu não uso gloss Então nós vamos falar apenas de batom e balme Vamos começar falando de balme Que eu amo balme Inclusive tem um vídeo aqui no canal Com a minha coleção Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra você que não conferiu a minha coleção de balme Então corre assistir Que eu tenho certeza que você vai gostar Esse ano eu vou deixar dois, gente Que foi os dois que eu mais usei em 2016 E eu espero usar muito em 2017, 2018 e 2050 Porque eu gostei muito O primeiro que eu vou indicar vai ser um da Carmex Porque eu queria muito, muito, muito esse balme Quem me acompanha há muitos anos aqui no canal Sabe que isso aqui tava na minha lista dos desejos Bem antiga E quando eu achei Quando, aliás, quando eu fui viajar e eu vi ele lá Eu enchi o carrinho só de Carmex E o outro, gente Que vive em promoção na revista da Avon É o Avon Care Geleia Real Gente, esse balme aqui é muito bom E eu usei muito, 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 muito Entre ele e o Carmex, gente Se você tá com a boca cheia de rachadinho e tal O Carmex, ele protege melhor os seus lábios, sabe? Ele é mais um remédio Mas agora se é um hidratante só Esse aqui da Geleia Real é ótimo apenas pra hidratar Mas pra remédio mesmo, nada como o Carmex, gente Então com certeza esses dois produtinhos foram os melhores Pra 2016 aí E eles vão me acompanhar por muito tempo Agora nós vamos falar o melhor batom de 2016, né, gente? Eu vou citar dois da T-Blog Porque, gente, esses dois aqui foi o que eu mais usei, sabe? O primeiro que eu vou indicar vai ser o batom da Karen Cortella Que eu vou deixar a foto pra vocês verem a cor dele E ele é nessa cor maravilhosa que vocês estão vendo, gente Esse batom eu usei muito A minha prima comprou ele A minha outra prima comprou Eu vivia usando ele nas fotos do WhatsApp Nas fotos do Instagram E todo mundo vinha perguntar qual batom que era Então eu indiquei pra várias pessoas Esse batom aqui em 2016 Ele foi o batom Pode ver que eu até parei de usar ele um pouco Porque eu já tava muito Sobrecarregada de roxo Nas minhas redes sociais Mas mesmo assim, gente Eu ainda quero usar muito ele em 2017 E o outro batom também que marcou 2016 Também da T-Blog Esse aqui é o Taça de Vinho Da Mila Cabral Vice-Feminino Vou deixar a cor aí pra vocês verem Gente, ele é esse roxo, sabe? Na verdade, ele é bem puxado por um vinho, né, gente? Por isso que já chama Taça de Vinho, né? Mas eu usei muito, muito, muito esse batom Ele é uma cor, assim, super combina com tudo Ele é um batom de presença Então eu amei muito E com certeza eu quero voltar a usar ele em 2017 Eu quero sim usar muito esses dois batons em 2017, 2018 Até 2050 Eu quero que eles façam parte da minha vida Pergunta de número 10, gente Melhor produto pra cabelo? Esse produto aqui, eu já tô usando ele Já vai fazer uns 3 meses, mais ou menos E eu estou amando Que é esse produtinho aqui da Alce, gente Eu nunca tinha usado Foi uma indicação de uma conhecida minha Se ela estiver assistindo o meu vídeo Claudiana, olha só o que você me fez fazer Ela me fez viciar nesse produto Ela encomendou comigo Eu falei, ah, eu não vou trazer mais um Porque eu tenho certeza que eu vou querer Esse produtinho aqui da Alce Ele é pra proteger o seu cabelo Antes de fazer chapinha, escova Então ele é um protetor térmico Mas eu, como vocês sabem Eu não faço chapinha Eu não faço escova em casa Por eu ter progressiva Mas, gente, eu amo lavar o cabelo E ficar borrifando isso aqui no meu cabelo Ele tem um cheiro maravilhoso, sabe? E assim, gente Tem 256ml E cada espirrada que eu dou É uma fincada no coração Eu sei que tem bastante produto Mas, assim, gente Quando acabar isso aqui Eu acho que eu vou virar Uma consumidora fiel Então, assim Três meses eu já estou considerando ele melhor do ano Jesus, imagina 2017 Pergunta de número 11 Melhor perfume Gente, falar de perfume É uma coisa bem delicada Uma pessoa que é visqueada em perfume Não é verdade? Se você ainda não assistiu o meu vídeo De coleção de perfume Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra você também acompanhar Todo perfume Quem me acompanha sabe Mas esse perfume aqui Em 2016 Ele marcou, gente Além dele ser um perfume super caro Eu comprei ele na promoção Então eu falei Meu Deus Eu tenho, então, que falar Que esse perfume foi o melhor do ano Porque, assim, gente Além dele ter um cheiro de rico Sabe aquele cheiro de riqueza? Gente, eu comprei na promoção Que é uma coisa, assim, maravilhosa Então, gente Esse aqui é o perfume da Lancome La Vie Lebe Eu não sei se é assim que fala Mas vocês estão vendo a foto dele aí E ele é maravilhoso, gente Então esse aqui com certeza Tinha que ser o melhor perfume de 2016 Eu usei bem pouquinho Como vocês podem ver, ó Porque eu tenho dó de acabar, gente Porque eu sei se acabar Eu vou ter que pagar o preço original dele Que eu acho que não deve ser tão barato Porque, como eu disse Eu comprei na promoção E já foi caro Imagina sem ser na promoção Então Ai, essa delícia Tinha que estar nos melhores de 2016 Pergunta de número 12 Melhor esmalte Gente, eu não faço as unhas em casa Inclusive eu tô até sem fazer Porque eu vou fazer minha unha semana que vem Então Eu tô sem nada nas unhas Mas eu usei muito, muito, muito Os esmaltes da Avon Que é aquela linha com brilho Eu vou deixar a foto pra vocês verem E é uma coleção gigante Eu já usei todas as cores Porque a minha manicure tem Então eu sempre que eu faço as minhas unhas Com a minha manicure Eu amo passar esses esmaltes E com certeza Eles estão sim Fazendo parte dos melhores produtos De 2016, gente Porque eles tem a cor linda A durabilidade maravilhosa A única coisa que não é boa deles São os valores Que é um pouquinho salgado, né gente Mas fora isso, ó Eu dou nota 10 pra eles Pergunta de número 13 Melhor demaquilante Esse aqui é muito clichê, gente Porque eu acho que em todos os meus vídeos Eu falo desse demaquilante Que da Avon, gente Eu amo esse demaquilante Ele super, super sai A minha maquiagem E ele é super baratinho, gente Esse aqui eu tô encontrando Na Bia Cosmético Aqui na minha cidade Então eu não tô comprando por revista Porque eu vou lá na Bia Eu encontro ele a pronta entrega, gente Não é melhor? Que coisa boa, né? E o outro que eu vou indicar pra vocês Vai ser o da Neutrodina Eu vou deixar a foto pra vocês Porque o meu acabou E eu usei muito, muito, muito E eu indiquei ele em vários vídeos Vários vídeos Vários vídeos Eu sempre indiquei ele pra vocês Então esses dois demaquilantes Eu usei muito em 2016 E eu espero usar daqui muitos anos Porque os dois tem preço muito bacana E com certeza é um produto que funciona Pergunta de número 14 Melhor esfoliante Gente, eu não achei que eu ia indicar esse produto Tão cedo aqui no canal Falei assim Ah, o pessoal já sabe O pessoal já viu testando e tal Acho que eu nem vou mais falar dele E olha onde ele foi cair Nos melhores produtos de 2016, gente Eu tô usando muito esse esfoliante aqui da Clear Skin Que eu gravei um vídeo aqui no canal Testando toda a linha da Clear Skin Que eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo Pra vocês acompanhar E gente, eu tô usando muito Meu marido tá usando muito E ele já tá acabando Que triste, né? Mas não tem problema A gente compra outro Porque esfoliante, gente É uma coisa que eu amo Eu sou viciada Então todo mundo que vem em casa Eu quero que todo mundo saia esfoliando o rosto Sabe? Porque eu gosto, gente Eu acho que a melhor parte do banho pra mim É lavar o rosto e deixar ele limpo Sabe? Então, esse aqui tá sim Dos melhores de 2016 Pergunta de número 15 Melhor blog do ano Gente, eu não acompanho blog Tipo, eu não tenho muita paciência De ficar lendo Mas assim, um blog que eu tô sempre visitando É o da Lia Da Just Lia Eu vou deixar o link do blog dela aqui embaixo pra vocês E assim, gente Ela posta muita coisa legal Eu sempre que eu tenho oportunidade Eu dou uma corridinha lá pra acompanhar Porque eu gosto muito, muito das escritas dela Das observações dela Então assim Pra mim Ela foi assim A blogueira do ano Sabe? Porque, gente Eu gosto muito, muito, muito da Lia Agora sim Ainda mais agora que ela é mamãe Então ela tá postando muita coisa E eu gosto muito do blog dela Pergunta de número 16 A guru do ano Gente, que difícil A guru do ano Eu acompanho tanta gente Tanta gente Eu acompanho gente pequenininha Assim como eu E eu acompanho gente tão gigante Sabe? Mas a guru do ano Ai, gente Eu vou citar Eu sei que estão falando Ai, tá puxando o saco Mas eu não tô puxando, gente É a Karen Portela Eu gosto muito da Karen Sabe? Eu acho assim Que ela é bem humana Assim como a gente Ela fala assim O que realmente nós mulheres passamos O que nós realmente nos enfrentamos Tal Então ela fala de um jeito assim Sabe? Que parece eu falando Então eu gosto muito desse jeito Que ela se expressa com a gente Sabe? Através de um vídeo Ela consegue passar O que realmente eu tô passando aqui Do outro lado, sabe? Ou alguma coisa futura Que eu vou passar Então eu acho assim Que na frente das câmeras Ela se expõe muito bem Agora Com o Pietro Ai, que ele é lindo Eu achei ele lindo, lindo, lindo A família dela É uma família maravilhosa Então com certeza Ela merece ser a guru do ano Gente Que mesmo com o bebezinho Ela tá sempre gravando vídeo Ela tá sempre trazendo conteúdo Diferente pro canal dela Que quem tem filho Sabe que não é fácil, gente Mas ela tá firme e forte Então ela merece sim Ser a guru do ano Pergunta de número 17 Música do ano Gente Eu acho que duas músicas Assim Do ano Vai Não vou falar só uma não A primeira música Com certeza Assim Que marcou muito pra mim Foi a música Hello Da Adele Que quando eu fui viajar Essa música Eu tava tocando Em todos 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 os lugares Então assim Marcou muito pra mim Porque era uma música Assim Que Sabe? Eu tava realizando um sonho Que é viajar fora do país E é tipo Onde eu ia Aquela música Eu tava falando Falando No avião Tocando Entrava no carro Tocando Entrava numa loja Tava tocando Então essa música Marcou muito O meu ano E a segunda música Também que marcou Muito o meu ano Foi a música Do Justin Bieber Sorry Gente Essa música Marcou muito E eu gosto muito Dessa música Eu acho ela muito Assim Animada Aquela música Sabe? Alto astral Então essas duas músicas Me marcou muito Esse ano Lembrando que eu vou deixar O link dessas duas músicas Aqui embaixo Pra vocês Por causa de direitos autorais Eu não tenho como Pôr no vídeo Mas vocês com certeza Já conhecem essa música Porque essas músicas São bem Conhecidas aí no mundo Pergunta de número 18 Acontecimento do ano Gente Aconteceu já tanta coisa Nesse ano Tanta coisa Aconteceu muita coisa Sabe? Tanta coisa boa Tanta coisa ruim Mas assim Uma coisa Bem assim Que marcou muito Meu ano Eu não sei Se eu posso falar Aqui Mas Foi recente Aconteceu uns tempos Atrás aí E essa coisa Assim Marcou muito Meu ano Não foi uma coisa Muito legal Então eu prefiro Nem falar em vídeo Pra vocês Deixa pra lá Mas assim Foi um acontecimento Tanto na minha vida Sabe? Na parte ruim Mas na parte boa Foi que esse ano Aqui de 2016 Eu pude realizar um sonho Que foi viajar Pra fora do país Parece que foi ontem Mas já vai fazer quase um ano Então assim Uma coisa bem boa Assim que aconteceu Do meu ano Um acontecimento bem legal Foi ter ido viajar E um acontecimento bem ruim É o que foi acontecer Uns tempos atrás aí Que eu prefiro nem falar Vamos deixar isso pra lá Pergunta de número 19 Arrependimento do ano Essa é fácil, gente O arrependimento do ano Assim Que eu não deveria ter feito Mas eu fiz Foi ter saído Dos meus exercícios físicos Ter saído da academia Ter largado tudo, gente Eu não deveria ter feito isso Eu deveria ter dado continuidade Porque, gente Eu tava super, sabe Naquela vibe e tal E aí depois que você para Tudo estabiliza Seu peso estabiliza Como que eu posso falar? Sua autoestima estabiliza Ou diminui Não sei Mas parece assim Que depois que você para Os exercícios físicos Parece que tudo para Na sua vida Então foi um arrependimento Bem grande aí De 2016 Que não foi ter parado Os meus exercícios físicos Sabe? Não deveria Mas aconteceu Espero que em 2017 Eu volte com tudo Pergunta de número 20 Frase do ano Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Vai ser Com certeza É É Refrão dessa música Essa música aí É do MC Gui Sonhar Nunca desistir Acho que é o nome da música E eu acho que Essa frase aí Ela vem comigo Assim Sabe? Há muito tempo Porque eu sou uma pessoa Que gosta de sonhar muito Eu sou muito sonhadora Eu sonho Com muita coisa E outra coisa também Que eu tenho muito É muita fé Gente Sou uma pessoa Com muita fé Sabe? Eu sou muito Assim Aquela pessoa Que entrega tudo Na mão de Deus Sabe? Ah Eu tô passando por tal problema Tal Mas eu tenho fé Mas eu vou entregar Nas mãos de Deus Porque Só a minha fé Não vai Tipo Suprir as minhas necessidades Então sonhar E ter fé É a minha frase Assim Que vai me seguir Pro resto da minha vida Sabe? Então foi esse pessoal O vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando que Todos os vídeos Que eu citei Vai estar o link Aqui embaixo No box de informações Tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu gosto muito De gravar esse vídeo Que sempre que tá chegando O fim de ano Eu gosto muito E se Deus quiser Ano que vem Vai ter melhores de 2017 Melhores de 2018 Então se você quer Ver os melhores de 2017 Não deixe de se inscrever No canal Pra acompanhar esse E outros vídeos Que estão por vir Tá? Não deixe de se inscrever Porque eu quero muito Chegar a 5 mil inscritos Então eu conto muito Com a ajuda de vocês Não deixe de se inscrever Tá? E se você tá me vendo Pela primeira vez Seja muito bem-vinda No meu canal Lembrando que todo sábado Às 10 horas da manhã Tem vídeo novo aqui Então sábado Às 10 horas Eu te espero por aqui Tá? Não deixe de clicar Muito em gostei Dê bastante Muito, muito, muito Extremamente like Nesse vídeo Que logo, logo Daqui um ano Vocês vão ver Esse vídeo novamente Tá? Então é isso pessoal Fiquem com Deus Big beijo E até o próximo vídeo Tchau Olá queridas e queridos Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo Aqui no canal Ensinando a montar um kit básico De pincéis Pra iniciantes Se você que tá querendo aí Montar um kit Mas você também não é iniciante Você também pode chegar Nesse vídeo Que eu vou dar várias Tchau 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 Tchau